Fala galera, hoje vamos jogar Fortnite Eu não tô sozinho Estou com uns belgas E também com o Murilo no Macau E estou com um Tecnoche Das Arábias Será? Mas o que importa é que eu joguei Ganhei e sem matar ninguém Isso é possível? Vamos lá, aqui no canal Bruno Clash Aí Brunão, cai com nós aqui, mano Acho que é uns dois Scratch Eu tô com o Belga, tô atrás do Belga Tá sentindo o meu atrás aí, Belga? Caralha Aí Belguinha Tá valendo nada Eu tô nas costas do Renan Puta, não tem nada aqui Não tem baú, mano Achei uma pistola só, pobre louca Caralha, pensei que era nas costas Pensei que era nas costas do Renan Coisas mais inúteis Ferre e chute Tem cara aqui já Calma, já levei Ah, louco O cara era ruim assim, mano É, era, mano Cê era louco, né, velho Boa, boa Vamos lá, vamos lá com os caras já Vamos lá, mano Vamos juntar o bonde Ah, cê tá de 12 Quer tentar vir nessa daqui? Ali, ó, o cara Mano, eu tô só com o Sniper Não achei nada Sniper é a refutecaça Ó o Subi que vai te dar se quiser Mas cê quer que faça bem? Eu vou ruxar ele Cadê ele? Vem em mim, vem em mim Vem em mim, aqui tem cara Vem em mim Ai, nossa, tá do outro lado, velho Vai, quebra aí, quebra aí, Bruno Ah não, velho, não tem nada E vaza agora Ah não, tá em cima Vamos aqui, vamos aqui Calma aí, não desce Não fica aí, não fica aí Pronto, pronto Vamos ver o cara daqui Ó, ele tá em cima, tá em cima A Subi, ó Oh, valeu Tá embaixo, tá embaixo Obrigadão Ou vazou, será Eu acho que ele te deu uma O cara vazou, o cara vazou Matei, matei, matei Opa, opa Caraca, chequei dentro Ah não, tá aqui, ó Boa Aí, ó, matei com a arminha que cê me deu Caralho, quanta coisa, mano Boa Pega aí, pega aí, boa Vamos pegar o pauzinho aqui, ó Que tem aqui Vamos, vamos Aqui, ó, vamos, cara Vamos, cara Vamos, vamos, vamos Depois a gente já vai com os caras Porque os caras tá buchando Que porra é, Sam? Achou, hein? Vai, bora Agora é, Sam Não, eu não medo esses bichos Caralho, Inosh Pedra a gente, pobre louco, vai morrer Morri aqui, ah, não Olha lá Mano, Inosh é ali Foda, velho Porra, Inosh Tô indo aí, tô indo aí Deixa que eu curo ele Aqui, Bruno Caralho, esse cara me ruxando aqui Inosh é foda, mano O cara me pegou por lado ali, oi Puta, o cara tá ruxando, o cara tá ruxando Ah, mano, meu Deus, velho Derrubei um Vamos, vamos, vamos Aqui, o cara Boa, boa Tem um só, tem um só Ah, tem mais Tem mais Tem mais, só nada Tem mais, tô me curando, então Aguentar a pancada, não é? Pronto, pronto Onde é o outro cara? Opa Tem kit, ó, vocês? Foi Eu preciso do kit Ó, tem kit ali Eu tenho kit aqui, eu tenho kit Eu tenho kit Tem 10 milhões de kits ali Aqui, ó, joguei Tomar o shoot ali primeiro Vai pegar o shoot ali, ó Tem o mini shoot pra tomar Eu quero o shoot que você tem aí também, hein? Eu larguei Tem um cara ali, ó Opa Ai, caralho Que isso? Mano, o cara... Caralho, tiozão Mano, o cara levou 5 e 3 de dano Na vida Não foi no escudo E não morreu Como assim? Não sei Não sei Não sei Cê é louco Tô carregando dois kits ali Se alguém quiser Tô carregando dois Eu preciso de kit Eu preciso de kit Quem quer shield? Tô carrega aí, ó Toma aí Toma o kit Eu quero shieldão Se for shieldão, eu quero Não, tem o shieldinho Ah, me dá aí o shieldinho aí Quer? Valeu Foi Matei 5 dessa vez, moleque Aê, matei 0 É, conta no casquinho Que cê pegou de mim, né? Lógico Na parte da próxima Cê pegou uns 3 Que eu dei muito dano Nos carrots, não Quantos? Cê pegou uns 3 Que eu dei muito dano Nos carrots Que só deu uma balinha Uma balinha de 12 Ah, vai cortar então Quando nós falar que... Não, eu vou falar nada não Vai que não Vai ir pro ar, tá ligado? Ah, toma, vai ir pro ar É Hashtag... É O carrinho Carrinho de bebê Ah, esse cara trollou eu, mano Eu achei que eu tava... Tô falando os bagulhinhos aqui Na Disney Tá na Disney É, falando de pau No meio do... Aperi pau Já aproveitar e fazer a propaganda do Inosh Que vai criar um canal aí Pra ganhar um... Fala Esse é o Tec Inosh mesmo, galera É, tô jogando com o Tec Inosh, mano Esse tá, moleque Inosh Fortnite Tec Inosh do Paraguai Opa Aqui, ó Aqui, ó Na minha frente 105 Lá atrás, ó Bruno Clash tomou aqui Tomei um tirozinho Na cidade ou na montanha? Não sei, tá longe Caralho, tô vendo Achei, achei, achei Por que que tem um drop caindo ali, velho? É, tá na cidade Ele tá onde? Na cidade? Tá Alguém tem shield sobrando perdida aí? Eu tenho um shield aqui Se tiver dropar aí... Tem dois, tem dois Mais de um Você matou? Nada Dois mais de um, hein Calma aí, tô indo aí Ainda mais pobre louco Vai morrer de novo, hein, tuzão Vou nada Aí depois não vai ter... Nossa senhora Três caras, velho Uma moita ainda Adicionaram uma... Eu tenho que... Pra uma pessoa... Matei Quem que vai morrer, fi? Ah, é verdade Matou todos? Matei Caraca Tô falando que eu tô jogando tec Inosh? Eu vou descargar... Nem deixou pra nós matar Tec Inosh, caralho Alguém tem mísseis aí? Eu vou ficar com os mísseis aqui Alguém com jump aí? Não Não Só com uma trevinzinha vagabundo Vai chegar suar Como é que você não acha, caralho? Dá pra chegar Ou não O cara tava de sniper, né? Cês viram a sniper deles? Tava de sniper? Não, o cara te deu de sniper, velho Não, não vi É, ele tirou meu escudo inteiro Cinco da vida ainda Foi, é um sniper mesmo Lá na frente, lá na frente Hitei duas Salvamos, salvamos Por aqui, ó Pela zona Ai Opa É Cuidado, Bruno Sai daí, Bruno Opa Você é obrigado a rushar A zona, a zona, a zona Eles tão na zona Opa Morreu Muito fácil, mano Eu preciso de... Ah não Tá, de boa É bala Lá tocou, cocô Alguém vai querer pegar o lança-granada? Acho que é bom, né, mano? Eu vou lá buscar ele antes de usar o kit Pega aqui, ô Renan, você vai querer não? Opa É vocês? Não É o Matheus É o Matheus, tá construindo lá embaixo Matheus matou ele já Ah, você já chegou a matar já Caralho Ali, ó, ali, ó Olha na frente Chega com a nossa granada Vai usando, vai usando Nossa granada Mas não vem em mim não, fi Acabou? Foi Caralho Pise, pise Tá uma loja dourada aqui Tem, ó Uma loja dourada aqui, ó Alguém tem escudinho sobrando, se tiver? Tem, ó Tem, ó Vem cá, vem cá Tá cheio Dez escudos aqui, ó Você tá onde? Dez escudos aqui Alguém tem metal? Alguém tem metal? Metal Eu tenho, eu tenho Eu tenho Droga tudo aí Pra não pegar esse carro Droga os metal todo mundo aí Pra não pegar esse carro Aí, já deu, já deu Foi Valeu, é nóis Tem escudinho aí, né? Vambora, pega os escudinho aí E traz Que a zona tá chegando A zona, a zona, a zona, a zona A zona Caramba, mãe de... Caralho Caralho, tô fazendo trabalho aqui Vai caindo, vai caindo, vai caindo Tem mais cinco caras só Ou tudo isso Cinco negros Aliás, na esquerda Ah, mentira Tô um pouquinho em cima Na esquerda também tem Matheus, cuidado Ai, caralho 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 Tem três, tem três Estão aqui Ali, ó Nossa, não pega não Fih Mais um só Só mais um Ele tá lá, construindo ali Ah, já vai acabar? Ah, já era Meu Deus Isso é louco, mano Já era Vitória Aí, ó Primeira vez que eu gravei o jogo Nós ganhamos Só que eu matei em zero Que beleza Valeu, valeu Show de bola Então é isso, galera Se vocês curtiram Fortnite aqui no canal É claro que das próximas não vai ser uma zoeira dessa daqui, né? Eu não consegui matar ninguém Os caras levaram tudo Mas nas próximas Com certeza eu vou tentar melhorar um pouquinho aí pelo menos E matar alguns caras, né, mano? Porque não dá Toda hora assim não dá Bom, é o seguinte Mais nubadas Você vai ver aqui no canal Bruno Clash Mas com certeza Vamos jogar aí pra poder ver se melhora esse nível Então é o seguinte, galera Já deixa aquele like Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau